Fala turma, eu sou o Machado aqui pra gente poder falar sobre segurança da informação. É um comentário que vem crescendo aqui no Aratec Brasil, o pessoal perguntando aí. Eu durante um bom tempo aí brinquei um pouco nesse ramo, vamos dizer assim, e me interessava por segurança da informação, principalmente quando eu comecei a estudar informática mais avançada, né? E esse vídeo tá sendo inspirado no comentário do Alisson Wagner. Alisson, obrigado pelo seu comentário aí. Bom, o Alisson Wagner comentou o seguinte, o que acha de segurança da informação? Preciso saber programação? Pra começar nela? Quando eu comecei a estudar programação, eu logo vi que existia esse negócio de brecha. Então, pra você que não tá conceituado, segurança da informação é basicamente você proteger sistemas, infraestrutura, e não é só de maneira cibernética, vamos dizer assim, né? Sistemas, softwares, essas coisas. A gente tá falando também de estrutura física. Quando a gente fala isso de estrutura física, a gente tá falando como que a pessoa vai acessar o servidor. E muitas das vezes não é remotamente, pode ser fisicamente também. Então essa foi uma fase muito bacana da minha vida, quando eu comecei a estudar segurança da informação, porque eu queria já instalar o antigo Backtrack, atual, Calilinux, que é um sistema operacional. Quem tá interessado em segurança da informação já conhece esse sistema operacional. Ele é basicamente um sistema pronto, já com todas as ferramentas instaladas, pra quem quer mexer com essa questão de segurança da informação. E eu instalei o Backtrack antigamente, e eu gostava muito de ficar usando aqueles scripts pra poder tá testando, né? Varrendo porta, varrendo rede. E na época eu estudava muito essa questão de rede, infraestrutura, como é que funcionava a comunicação de protocolo, TCP, IP. Então isso é muito visto dentro da matéria de segurança da informação. Quem quer estudar segurança da informação? Mas assim, o que eu acho sobre segurança da informação? Antigamente, quando eu comecei a estudar segurança da informação, eu via que não existia uma certa valorização pra esse profissional. Quando você chegava na pessoa e falava que você meio que ficava tentando achar brechas, as pessoas meio que te olhavam de canto de dólar, né? Vamos dizer, se a pessoa ficava desconfiada de você. Ah, como assim? Então você é aquele cara lá do mal e tal? Não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona. Quem vai trabalhar com segurança da informação vai trabalhar justamente pra evitar esse tipo de coisa. Então naquela época, mesmo gostando de segurança da informação, eu lembro que, isso aí foi em 2015 mais ou menos, tá? Eu lembro que mesmo estudando segurança da informação e aplicando ali muitas vezes, querendo estudar mais a fundo, eu lembro que não era muito valorizado. As pessoas meio que não valorizavam. As empresas em si não valorizavam proteger as informações deles. Então eu meio que desencanei dessa área. Porém, eu me arrependo amargamente de ter abandonado essa área de segurança da informação. Porque hoje, pelo que eu vejo, tudo está sendo cada vez mais informatizado. Naquela época, já era, tá? Mas hoje, então, depois que aconteceu aquilo lá em 2020, né? Que as empresas começaram a trabalhar remotamente, colocando todo o sistema delas quase que na nuvem, criando regras pra poder, os funcionários estarem trabalhando de casa, pra não fecharem as portas mesmo, né? Criou-se novos sistemas, novos serviços, vamos dizer assim, e as empresas têm mais informação. E, desde aquela época, já ouvia-se falar que o maior ativo de uma empresa é a informação. Então, se existe informação, precisa-se ter segurança nessa informação. Então, eis aí o profissional de segurança da informação. Quem vai atuar na segurança da informação, geralmente vai trabalhar justamente verificando brechas em sistemas. Se existem brechas. Então, você vai ficar vendo a integridade do sistema. Geralmente, existem vários tipos de testes que o profissional de segurança da informação faz. As empresas já aprenderam, já estão aprendendo cada vez mais. Algumas na base do susto ou outras vendo o que anda acontecendo. Porque, volta e meia, tem notícias de empresas que estão perdendo os sistemas deles inteiros, as informações inteiras deles, planilhas, documentos importantes de clientes. E essas empresas estão vindo à tona, estão vindo a público. E as outras empresas estão vendo que, caramba, precisamos ver uma maneira de proteger os nossos arquivos, o nosso sistema como um todo. E aí que começou a vir essa valorização do profissional de segurança da informação. As empresas entram em contato com esses profissionais. Então, quando ela entra em contato com esses profissionais, geralmente o profissional em si, ele vai passar alguns tipos de testes de acordo ali com o que a empresa quer fazer. Então, tem empresa que quer fazer só um teste interno para poder ver se os funcionários deles estão preparados. Ou seja, para poder evitar aqueles tipos de ataques, vamos dizer assim, que vêm por e-mail, sabe? Então, a pessoa abre e-mail ali, clica no link. Para poder ver também se os funcionários vão cair em alguma engenharia social, que basicamente engenharia social é quando uma pessoa liga para a empresa, se passando por outra pessoa para poder pegar uma informação. Existem várias maneiras de você aplicar engenharia social, mas uma delas é assim. O profissional de segurança da informação, ele vai atuar dessa maneira. Existem vários outros tipos de testes justamente para poder simular uma situação real ou para poder testar algo interno ali. E só uma curiosidade que eu lembrei agora aqui. Teve uma vez que eu comecei a estagiar no meu curso de administração. Então, eu já estudava essa questão de segurança da informação, só que eu entrei para estagiar como administrador. E o meu cargo era auxiliar administrativo. Dentro dessa empresa, eu lembro que só de curiosidade, sempre que eu ia embora, para casa, passar o meu cartão ponto ali, eu sempre via que tinha câmeras conectadas, tanto na parte do cartão ponto ali, no pátio. Então, eu via que tinha várias câmeras ali de uma certa marca. E aí, um dia, por curiosidade, eu resolvi buscar o manual dessas câmeras. E, por incrível que pareça, eu descobri a senha padrão, que é uma senha padrãozinha, aquela senha que vem no manual para você poder configurar. E aí, eu falei assim, já pensou se esses caras que trabalham aqui a partir de TI dessa empresa, se é a galera que não configura essa câmera, não trocou a senha dessa câmera, cara? E foi dito e feito. Eu descobri a senha, baixei um aplicativo, conectei naquele Wi-Fi público, qualquer um pode conectar, que é para clientes ali, visitas ou algo do tipo assim. E, através desse aplicativo do meu celular, usando a senha padrão, eu consegui acessar todas as câmeras da empresa, tá? Daquele setor e de outros setores que existiam, até em outros bairros ali, porque a empresa era ramificada dentro da cidade ali. Você tinha a matriz que ficava no lugar e você tinha outro lugar ali, a parte de fábrica e tal. E eu consegui acessar. Olha só que louco. E eu cometi a maior bobeira de todas, talvez, não sei se você concorda, se você concorda, comenta aqui embaixo. E eu entrei em contato com o setor de TI da empresa. Eu lembro que primeiro eu passei isso para o meu gestor, e o meu gestor entrou em contato com o pessoal aí de TI da empresa, e ele informou. E, cara, foi um terror, foi uma brigueira, porque eles não acreditavam. Como assim? Mas por que ele está fazendo isso? Não era para ele fazer isso daí? Porque, tipo assim, descobriram que a gente realmente somos preguiçosas, né? Sei lá. Pode parecer bobeira, mas a pessoa mal intencionada vai utilizar qualquer brecha para poder se aproveitar do sistema ou aprontar qualquer coisa. Eu acho isso, particularmente, algo muito antiprofissional, né? Deixar algo padrão ali, porque tem que trocar a senha, tem que ter um padrão ali, né? Na parte de sistemas. Mas, assim, geralmente o profissional de segurança da informação, ele é curioso, ele gosta de fazer esse tipo de coisa aí. E eu vejo que está crescendo cada vez mais essa questão da segurança da informação. E existem também os bug bouts. Bug bouts são programas de incentivos aí das grandes empresas, como a rede social lá do Tio Zuki, que pagam valores grandes até, dependendo do tipo de falha que você encontrar nessas redes sociais. Empresas grandes fazem isso porque já entenderam que existem, sim, brechas no sistema. Então, todo sistema tem alguma brecha e... É melhor que uma pessoa bem-intencionada encontre esse erro do que uma pessoa mal-intencionada. Então, por isso que eles pagam valores aí. Então, eu vejo que isso vem crescendo bastante. E a última pergunta aqui é, precisa saber programação para começar nela? Sim, eu recomendo que você estude programação, algoritmos lógicos de programação, fazendo todo aquele caminho. Aqui na ArataG Brasil, eu vou deixar aqui um cardzinho, onde você pode encontrar um vídeo falando exatamente o que eu estudaria hoje para aprender programação o mais rápido possível. Mas você pode começar, por exemplo, aprendendo algoritmos lógicos de programação, utilizando a linguagem C. Eu mesmo tenho um e-book que eu criei, que é um livro digital, para você poder aprender algoritmos e lógica de programação com a linguagem C, que é a mãe de todas as linguagens de programação. Ótimas linguagens de programação têm uma boa estrutura baseada na linguagem C. Então, dá uma verificada aqui no link na descrição para você poder estar aprendendo algoritmos e lógica de programação. Uma vez que você aprendeu essa estrutura, você consegue aprender qualquer outra tecnologia, qualquer outra linguagem de programação. Então, dá uma verificada aqui no link na descrição, beleza? Eu vou deixar esse vídeo aqui falando mais sobre as faculdades de programação. Então, clica aqui que você vai ser direcionado para esses vídeos aí, beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.